Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O evento Verão Show, na verdade, ele foi uma participação total e integrada entre o comércio local e a Secretaria Municipal de Turismo, através, claro, da Prefeitura Municipal. O resultado não poderia ser outro. Claro que nós tivemos esse sucesso e esses eventos sequentes, porque graças ao apoio que o comércio nos deu, e sem ele não teria possibilidade financeira de realização desses eventos, nós conseguimos fazer com que TAPS tivesse nos finais de semana um atrativo para o público que vem de fora e para o munícipe também ter um momento de lazer e divertimento. Agora, no encerramento dele, e na verdade é um encerramento relativo, porque nós ainda estamos terminando de arrecadar as parcelas do Projeto Verão e vamos continuar agora nos meses de abril, maio e junho, tendo eventos, talvez até julho, através do recurso que nós conseguimos angariar. Nós encontramos essa forma de poder retribuir e agradecer esse comerciante que nos apoiou através dos certificados de participação e de agradecimento para todos esses que estiveram junto conosco. Então, nós estaremos durante essa semana e semana que vem entregando os certificados para todo comerciante que nos apoiou. A nossa intenção é sempre continuar. O trabalho que a gente está realizando aqui na Secretaria de Turismo, existe uma dificuldade financeira muito grande, porque a gente vê um reflexo, isso aí não é só no município, a gente sofre um reflexo muito maior em âmbito federal e estadual. Então, se não tem vontade e criatividade, a gente não consegue desenvolver nada. Mas como nós temos isso e temos de sobra, a nossa intenção é continuar agora nos próximos anos realizando esses eventos. Se por acaso eu estiver aqui, tenho a certeza de que a intenção é de ampliar e de continuar fazendo esse trabalho que está sendo feito, com transparência e objetivo focado na busca de resultados.